E aí pessoal, a partir de hoje, 1º de novembro até o dia 20 de novembro, tá rolando a maior promoção que a GearBest faz durante todo o ano. Essa promoção, ela é basicamente a Black Friday e a Cybermoner lá da GearBest. Na verdade, eles comemoram mais lá na China como sendo o dia do solteiro, que é 11 do 11. Então, eles fazem realmente uma promoção aí com preços bem interessantes. Eles não deixam aí pra concentrar todas as promoções em um dia. E já começam agora, a partir do dia 1º, a soltar os cupons com preços exclusivos. E a partir do dia 7 até o dia 13 é o que se intensifica aí as promoções e os descontos. Como bastante gente me perguntou a respeito da Black Friday lá na GearBest, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra atualizar vocês. Pra facilitar pra todos vocês, no primeiro comentário deste vídeo eu vou fixar um comentário meu. E todos os dias eu vou classificar por data certinho os melhores cupons que eu encontrar pra você já acessar. Se tiver algum produto de seu interesse, você já pode estar fazendo a compra aplicando o cupom diretamente aí no carrinho. Além disso, se tiver algum produto específico que você está buscando o cupom, deixa o comentário aí também que eu vou estar procurando. Se eu encontrar um cupom bacana, eu já respondo pra você pra poder também comprar aí e garantir com certeza um ótimo desconto. Além disso, a GearBest disponibilizou lá dentro do site deles também uma página exclusiva pra essa promoção. Lá eles vão colocar os principais descontos, separados certinho por marcas, por categorias. Uma página bem legal, bem completa lá, que você pode estar acessando também todos os dias para ver as melhores promoções diárias que eles estão disponibilizando. Essa época tem um grande volume de vendas, então os produtos comprados agora podem ser que sofram um pouquinho de atraso ao chegar no Brasil, devido ao grande volume de mercadorias que vem aí principalmente pelo caso da Black Friday e também pela proximidade do final do ano. Então, se vocês forem comprar aí nessa data, aproveitar os descontos, tenha ciência que talvez possa ocorrer alguns atrasos mais do que o normal. Também nunca se esqueça de adicionar o seguro aí nas suas compras pra você ficar tranquilo e caso ocorra alguma coisa com a sua mercadoria ou extrapole o prazo estipulado pela loja, você consiga um reembolso ou reenvio sem maiores dor de cabeça. Se você está com dúvida a respeito de alguma coisa referente à promoção, pode comentar aí no vídeo que eu vou estar respondendo pra você o mais breve possível. E também, se você precisar de algum cupom igual eu falei anteriormente, pode pedir aí que eu vou estar correndo atrás e tentando os melhores descontos aí pra vocês. Se esqueça, sempre que puder, compra pelo link aqui do canal que ajuda demais a trazer cada vez mais novidades, mais produtos e mais vídeos. Siga também minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá passando aqui no vídeo, tem na descrição também, que lá eu vou estar postando os cupons diários também e tirando dúvida do pessoal sempre que possível lá no Facebook pelo inbox. É isso aí, bora aproveitar as promoções, até o próximo vídeo, valeu!